Olá amigo inscrito do canal, vou tentar explicar pra vocês então a nossa sala de estudos, seja muito bem-vindo então a sala de estudos em alguns segundos aqui, eu quero trazer pra você como que funciona. Então basicamente todo dia aqui das 20 horas até as 22 horas serão 2 horas de estudo, aonde a gente vai deixar aqui com um timer, né, fazendo 4 sessões de 25 minutos de estudo por 5 minutos de intervalo. É comprovado cientificamente que esse intervalo ajuda com que a matéria seja melhor assimilada quando você faz intervalos ou de 25 por 5 ou de 50 por 10. Então a partir dessa sessão de estudo a gente tentar auxiliar você pra que você possa ter todo dia 2 horas de estudo, né, das 20 horas até as 22. Lembrando que você pode utilizar também o vídeo que fica gravado pra você fazer a sua sessão aí durante a manhã ou durante a tarde, né. Então eu acho perfeito como eu faço, estudo 2 horas em 4 sessões e depois também mais 2 horas em 4 sessões, totalizariam 4 horas por dia em 2 turnos alternados. Então seja muito bem-vindo e prepare-se agora 30 segundos pra você respirar, descansar aí 30 segundos a sua mente pra entrar então no universo de 2 horas ou praticamente, né, 100 minutos líquidos de estudo aqui no canal do Miss Creme dos Concursos. Estamos juntos, se inscreva no canal e vamos estudar! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mas eu não sei. 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 Mas eu 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 sei. Vamos lá. 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 Vamos lá.